E por falar em chuvas, o estado do Amazonas, um dos mais afetados pela cheia dos rios na região norte, vai receber cerca de R$ 1,7 milhão do governo federal. Os recursos vão estar disponíveis por meio do cartão de pagamento de defesa civil e devem ser utilizados para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.